. 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 Parece Barretão lá, grupo Pepe Anto, já contamos ali, com a presença do nosso governador, Antônio Denário que tá chegando, olha quando ele chegar tá tudo certo, para de ficar gritando tá vindo, que não é salário, aí vem, vem descendo aqui, bom, de Romero Melo, Atos Lenk, e aí Jônio, tem o Pompic, tem não? Ok, olha que estrutura, olha aqui os animais, isso é só terceira categoria, olha que pancada, Romero Melo, alô segurança, todo mundo fora da pista, alô rapaz de amarelo aí. Obrigado, Edilson, Edilson, Gabriel, nosso vice-governador, nosso senhor Carvalho, abraçando o seu carvalho, aí vem Atos Lenk, aí vem o governador Sônia Denário, a toda culpa do governo, falou Marcelo, toda a sua torcida, governador de minha Fombo, só veio aqui para dar o teu papo, tem meu senhor, da體imenta, filho, amend이면, a acompanha toda aquela governador de minha Fombo, se uns caminh Donkey se pare, samba, tchau, 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 tchau Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Por favor, a comissão é comissão, nós estamos só Porque ontem o drone quase joga a corrida no mato, bota aí vai É denário trabalhando Que Deus abenço o mato Vamo aôôôôôôôôš Vai vem atus aí, vem atus aí, vem um guri riso Aí já vem descendo a corrida Deixa correr É bananigo O macaco Mas era pra ter que vir dos dois Que ia ser um carreirão dos 600 Alguma coisa Que a gente sempre diz Um dia é do cavalo Outro dia é da carreira E hoje não foi o dia do cavalo Doutor João Estúdio São José Vem Adriano Vem Adriano Pega seu animal Vem Adriano Tá lindo Deu atos leite Deu romero Deu atos Abanamigulinho O macaco Passa se tiver crédito é nosso Coronel Thiago Cadê o Jônei Cadê o nosso governador Agora aí Vai ao fora de novo O coronel Filipe vai do Romero Vai ao fora de novo Vai ao fora de novo Vai ao fora de novo O ladinho O que é o ladinho O que é o ladinho O que é o ladinho Já vai pilotando Ali Vem Adriano O lixo fazende O município de Cantar Roraima, Brasil E propriedade de Magno Boa de Carra Contado por W. Santos Olha o mal Jibim Agora o bicho O pote Agora o comando O Jibim Vai mandando também O Aladdin A partir de agora A disputa final O Jibim É picando na disputa Paulinho Entre a Solano O parceiro O Invenção O Lago vai trabalhando 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 A imagem, caixa da parte, agora mais um para-quimedes agora na disputa final É o desafio que vem lá GOOOOOOOL Aí vem a lag, aí vem jibi, corrida, um par, ninguém bota defeito Se a capa não tem, já ouvi Coisa reta final No torneio, a gente monta uma tenda, 10 por 10, lá atrás E os animais, 15 minutos antes do seu páreo, eles tem que ir lá pra essa tenda Eles tem que ficar lá De lá, a comissão autoriza eles entrarem na pista Então ele tem 15 minutos pra chegar ao paddock Isso é o paddock E aí 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 Vem cá, salão! Vem cá, salão! Vem cá! Salão, é corrida para trás de metro, deixa correr! Cruza a reta final, seu juiz! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto